Música Nesse vídeo a gente vai acompanhar as etapas de construção de uma fossa evapotranspiradora e de um sistema lagado construído, também conhecido como jardim filtrante. Esses sistemas estão ligados à Cozinha Escola Comunitária do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, o CTA. Mas antes de começar o tutorial, vale a pena explicar que uma fossa evapotranspiradora funciona fazendo tratamento do esgoto. Todos os materiais usados para compor as etapas da fossa servem para ajudar no processo de decomposição de matéria orgânica que tem no esgoto. E essa matéria vira nutriente para as plantas que vão então crescer lindas e saudáveis e o esgoto que poderia contaminar o solo e as águas se transforma em vida e saúde. Muito legal, né? Então vamos para o passo a passo das construções. A primeira coisa que você precisa fazer é escolher o lugar para construção, que não deve ser muito sombreado, e depois fazer o dimensionamento da fossa. Você pode calcular 1,5 metros cúbicos para cada morador da casa, ou no nosso caso, para cada usuário do espaço. Depois disso, começa a escavação, que nesse caso, foi feita com uma máquina retroescavadeira. A primeira etapa da estrutura do tanque é a construção da oage do fundo, que nesse caso, foi feita com concreto, uma mistura de areia, brita e cimento. Também tem impermeabilizante na argamassa, para prevenir que aconteçam infiltrações, que podem comprometer a estrutura do tanque. Depois do concreto, foi colocada uma armadura na fundação. Para fazer a armadura, usamos ferragens de 5 milímetros de espessura, espaçadas a cada 15 centímetros, nas duas direções. Nessa estrutura, também foram colocados 12 vergalhões na vertical, que serviram para aumentar a resistência das paredes do tanque. No nosso caso, as paredes foram construídas com blocos de concreto perfurados. E no espaço de cada vergalhão, também colocamos graute, para reforçar a estrutura. Essa ferragem amarrada em volta da parede já erguida, passou por todos os vergalhões. E serve como uma cinta de amarração, para dar mais segurança para o nosso sistema. Essa caixaria, feita com tábuas de pino de 20 centímetros de largura, foi feita para receber o concreto, que cobre a cinta de amarração. Na hora desse preenchimento com concreto, a ajuda da colher de pedreiro e do martelo é fundamental. Porque garante que nenhum espaço da cinta de amarração fique vazio. Porque os espaços vazios, podem diminuir a resistência da estrutura. E a colher de pedreiro e o martelo, ajudam então a assentar o concreto nesse espaço. A próxima etapa da construção do tanque, é o posicionamento da tubulação de entrada. Depois disso, começa o revestimento e impermeabilização interna do tanque. Essa etapa foi feita com argamassa de embolso, que tem cerca de 3 centímetros de espessura. É muito importante que a impermeabilização seja bem feita. Porque se isso não acontecer, a fossa não vai funcionar direito. Por isso, quando estiver fazendo o seu tanque, preste muita atenção nessa etapa. Assim que o tanque da fossa ficou pronto, começamos a fazer o tanque do jardim filtrante. A escavação também foi feita com a reto-escavadeira. E a primeira etapa da obra foi compactar o solo do fundo. Depois disso, começamos a laje, que foi feita do mesmo jeito que a gente fez a do tanque da fossa. Essa aí é a armadura sendo feita, nas medidas do jardim filtrante dessa vez. E aí, a colocação da primeira camada de concreto, que tem 3 centímetros de espessura, para garantir a impermeabilidade do sistema. Em cima dessa camada, que é o lastro, foi colocada então a armadura, que foi aí coberta com mais concreto. As paredes desse tanque foram feitas com ferro e cimento. Foi feito o chapisco no barranco, colocação da tela pinteiro, depois do chapisco. E por último, foi feito o embolso com impermeabilizante. Terminada a estrutura do fundo e das paredes, chegou a hora de instalar as tubulações de chegada e coleta do esgoto e de saída dele já depois do tratamento. Nesse caso, elas foram feitas com tubos e conexões de PVC de 100 milímetros. Agora a gente volta para o tanque da fossa, para começar a preencher a estrutura. A primeira etapa é a instalação da câmara de digestão, feita com pneus, que vão formar uma espécie de túnel aí no meio do tanque. Nesse caso, foram usados pneus de aro 13 a 15, colocados com espaçamento de 2 a 3 centímetros entre eles. Depois começa a colocação dos materiais filtrantes no tanque. Primeiro as pedras de mão, que a gente já viu aqui, que devem chegar até a altura dos pneus. Essa é a instalação da tubulação, que vai receber o esgoto, que chega na fossa direto na câmara de digestão. Também foram instaladas outras tubulações, na vertical, que vão servir para as futuras inspeções e para a manutenção do sistema. E antes da segunda camada de material filtrante, foi colocado sombrite, cobrindo as pedras de mão e os pneus. E a segunda camada de material filtrante foi feita com brita 1, espalhada de maneira uniforme pelo tanque todo. Depois da brita, mais uma camada de sombrite, que pode ser substituído por outros materiais mais baratos, como sacos de cebola e de ráfio. Esse material vai impedir que a areia, que é mais um elemento filtrante do tanque, que a gente colocou agora, desça para as outras camadas. A areia também deve ser espalhada pelo tanque todo. E essa camada deve ter 30 centímetros de altura. A última camada é a de terra, que deve ser a mais orgânica possível. Quanto mais escura e bem estruturada, melhor. Para garantir o bom desenvolvimento das plantas, que vão fazer o papel de evapotranspiração do nosso sistema. No final desse preenchimento todo, o nível de cima daquelas tubulações, que vão servir para a inspeção e manutenção do sistema, devem estar a no mínimo 15 centímetros do solo. E todas elas têm que receber tampões. Terminado o tanque da fossa, a gente vai preencher a estrutura do jardim filtrante. Começando pelas zonas de entrada e de saída, que são preenchidas com pedras maiores, para evitar possíveis entupimentos do sistema. Nessa imagem, a gente vê melhor a tubulação de chegada do esgoto do sistema. Essas perfurações no cano todo têm 2 centímetros cada. E foram feitas em zigue-zague, com 10 centímetros de distância umas das outras. E voltando ao preenchimento da estrutura, vamos para a parte intermediária, onde foi colocada uma camada de 50 centímetros de brita 3. Acima da brita, colocamos uma camada de 10 centímetros de brita 1. Depois dessa camada, colocamos uma tela de sombreamento. E em cima dela, a última camada da estrutura, que é a areia média ou grossa. É nessa areia aí que a gente vai plantar o nosso jardim. Perceba que as áreas de entrada e saída da estrutura não recebem areia, só os materiais maiores. E na hora de plantar o jardim, deve-se escolher plantas aquáticas ou que resistam bem a ambientes alagados, como a taboa e o lírio. As plantas devem ocupar 70% da área do jardim filtrante e da fossa. Elas têm um papel fundamental nesses sistemas, porque são elas que vão ajudar a tratar o esgoto e ainda vão enfeitar o ambiente, né? E esses são os nossos sistemas prontos. Gostou? Compartilhe esse vídeo e essa ideia com mais pessoas! Gostou? Gostou? Legenda por Sônia Ruberti